Desde a arquitetura ferme, as GPUs começaram a suportar a execução de concorrência de kernes. Ou seja, nós podemos, eventualmente, executar dois ou mais kernes diferentes ao mesmo tempo. Para isso, nós também vamos ter que usar os streams. Veja este caso aqui, eu estou executando o kernel 1 no stream 0 e o kernel 2 no stream 1. É claro que se o kernel 1 usar todos os recursos disponíveis da GPU, todos os SMs, por exemplo, não vai dar para a GPU executar ao mesmo tempo o kernel 2, porque está todo mundo ocupado. Mas, eventualmente, se eu não estou usando todos os SMs, seja porque o número de blocos, por exemplo, é menor do que o número de SMs, ou até porque, de repente, alguns blocos acabaram antes e liberaram espaço para poder que alguns SMs não fazerem nada. Então, a GPU já pode alocar esses SMs para um kernel de um outro streaming e começar a execução de um segundo kernel, por um terceiro ou de um quarto ao mesmo tempo. Isso é interessante porque a gente pode trabalhar com a ideia de que temos dois kernes, dois ou três, ou quantos quisermos, kernes sendo executados simultaneamente, entre aspas. Não tem como a gente ter garantia que esses kernes vão ser executados simultaneamente. Não tem mesmo. Isso vai ser uma questão interna da GPU, uma dependência de vários fatores e tal, e, eventualmente, pode acontecer que ela consiga mesmo alocar, talvez, num pedaço do tempo, uma execução concorrente. Mas, do ponto de vista lógico, conceitual, eu posso pensar desse jeito, que esses dois kernes estão sendo executados simultaneamente.